E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo pra você que me conhece, eu sou o Igor Hoje eu tô aqui, na verdade eu vim aqui numa loja aqui na UP Que é uma loja de peça usada de carro aqui E falei, mano, vou gravar um vídeo Depois eu vou ali na minha mãe também, vou ter que ligar o Crest um pouco Que tá parado já há muito tempo lá Enfim, decidi gravar esse vídeo pra vocês aqui do nada Então mano, já se inscreva aí se não é inscrito, deixa o like aí, vamos que vamos Então, eu tô já comprando as peças agora do GT86, né? Pra você que não tá sabendo, eu tô com um projeto aí, né? Projeto 186, né? Um de um J, 86 de Ratiroco, o nome do carro Eu já tô comprando as peças, já comprei várias peças, já tô esperando chegar Eu vim nessa loja aqui agora, porque uns camaradas falaram que tem algumas peças aqui Eu tô precisando do farol do Ratiroco pra alinhar a frente lá, pra arrumar bonitinho Já comprei o para-choque, comprei na internet O capô também já tá meio que encaminhado, então falta o farol O para-lama do lado esquerdo tá amassado também Mas eu acho que a gente vai aproveitar aquele mesmo, porque vai a fenda em cima Já comprei também os paralamos alargado, né mano? Vocês vão ver em um outro vídeo aí, tô esperando chegar também Enfim, já tá encaminhado as coisas As peças da parte de dentro ali da frente do carro também, já comprei Eu acho que já chegou, tem que ir lá buscar Enfim, vamos entrar na loja aqui agora ali, eu vou mostrar pra vocês Acredito que tenha variedade de peças aí de Ratiroco Que é um dos motivos de eu ter escolhido esse chassi E é isso, véi, vamos lá Olha o tom de roda que tem, véi E ó, só dando uma olhada aqui por cima Já encontrei aqui uma lanterna Tem outra lanterna aqui embaixo Uma lanterna de chaser ali Essa aqui tá na parte das lanternas que tá quebrada, né? Mas mesmo assim, já tem duas aqui, ó Tem várias rodas aqui, ó Eu dei uma olhada aqui nessas rodas aqui, mas O preço não tá muito bom, não Aqui tem uns faróis aqui dos carros Vamos dar uma olhada aqui pra ver se acha alguma coisa Olha lá, olha lá, já achei já, véi Tá falando, ó Aí, ó 15 mil, não tá um preço ruim, não 15 mil e 900 Vai dar 17 mil e 500, mais ou menos 170 dólares, mais ou menos Tem um par de farol Parece que tá filé, né? Mas ainda podia ser um pouco mais barato Farol de frios Farol de empresa, ó WRX Ó a lanterninha, ó Lanterninha trocada 15 conto Então eu não curto muito assim Ó, essa aqui é a lanterninha do Coke, né? O modelo novo já Ó, ó o preço 400 dólares, véi Esse lado aqui Interno de frio, de lancer Vagum a área Aqui, ó Só que essa aqui tá mais cara, mano 20% de desconto na hora do Mas tá zero essa Mas eu queria mais baratinho, mano Oi, aqui, véi Outro Ah, esse aqui tá barato, hein? 13 conto, mano Mano, acho que eu vou comprar, hein, rapaziada Acho que eu vou pegar esse aqui Falar pro cara testar ali Eu preciso, né, mano? Chamar o cara É, mano, comprei, véi Tava esse preço mesmo Perguntei pra ela ali, pra mulher Estava tudo beleza Tudo ok Tudo tá beleza Só tem uma sujeira na lente Olha que não tem problema Agora tá embrulhando ali Farolzinho já é uma peça a mais, né, mano? Depois a gente vai levar na oficina lá também Os caras Aí, ó Os farolzinhos já tá na mão Partiu, mano Agora é só começar a montar, né? Agora é a pior parte, né? Agora vamos ali na casa da minha mãe ali Crestão tá lá Já tá parado lá já mais de um mês já Sem funcionar ele Vou ver se eu funciono ele Deixa o motor girar um pouquinho E aí depois de ir lá A gente vai lá pra oficina Levar o farol O carro ainda não tá lá na oficina Mas eu acredito que Até essa semana No máximo semana que vem Já vamos levar o carro lá pra oficina Já pra começar a mexer Olha o violento aí Vou ver aquele negócio ali, ó Pra não entrar água dentro do motor ali É, aí ele aí, ó Isso vai deixar saudade, hein, rapaziada Mas ele vai ficar guardadinho Bonitinho Quem sabe ele não Volte aí, né? Ah, eu comprei um negócio Pra colocar aqui no banco, mano Deixa eu ver se eu pego lá Comprei esse negócio aqui da Bride, mano Pra colocar aqui Pra substituir esse aqui, ó Por causa desse furo Mas eu acho que não vai dar Porque esse aqui é só Tem que ter esse buraco aqui, ó Tá vendo o jeito que usa? Acho que não vai rolar Vai ter que continuar esse aqui mesmo Deixa eu abrir esse aqui Pra ver que ele aqui, ó E aí, mano? Instalei o negócio E é só aqui mesmo que dá, ó Aqui eu acho que não vai rolar mesmo Consegui instalar aqui, velho, ó Ficou muito bom, não, velho? Tá bom, ainda joga esse aqui por cima ainda Protege mais ainda, né, mano? Porque, velho, esses bancos aqui Eu vou falar pra vocês, mano Eu sou apaixonado nesses bancos aqui, mano Isso é louco E demorou pra eu conseguir esse par aqui, hein Mas bora lá, bora ver se pega, né Parado aqui, mó tempão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Motorzinho redondo, pai Redondo Respondendo aqui uma pergunta que eu lembrei agora O GT86 não veio pra substituir o GTR não, viu O GT86 vai substituir o Crestão O Crestão já tá cansado Já tá na hora de dar uma descansada Então por isso que o Ratiroco vai vir pra fazer esse papel Mas não é no lugar do GTR, não E teve gente que comentou Porra, eu preferi o GTR Mas até eu que sou mais bom preferir o GTR, pô É, rapaziada Vocês não tão ligado Tipo, como fica a minha cabeça, tá ligado Com tudo isso, né É uma parada que eu mesmo Decidi, né Desmontar esse carro Pra montar outro Mas... O ser humano é assim, né, mano O ser humano é assim Nunca tá bom Já repara pra vocês verem Nunca tá bom pra gente Sempre a gente quer um objetivo, né Batalha e consegue A gente conseguir Não vai tá bom ainda A gente vai querer mais e mais E mais e mais E mais Se não é assim com você Tem algo de errado, viu Dica Eu sento aqui E tipo, relembro Tudo, velho Que eu já passei com esse carro aqui Todas as histórias Todos os rolês E... Dá uma... Uma dor no coração Sim Mas... Como eu havia dito No outro vídeo, velho A gente precisa Tocar a vida pra frente Encarar novos desafios Porque senão a vida não faz sentido Se não for assim, entendeu E é isso, velho O Crestão vai tá aqui Se eu precisar vender ele Venderei Não é minha vontade Obviamente Mas se precisar Vou vender sim E é isso E vamos pra frente Vamos pra cima Vamos que vamos, velho Que é só progresso Ó a interna aí do Violeto, ó Teve gente também que comentou Igor, larga a mão Nesses reloginhos aí Pô, modernidade, né, mano Põe uma Futec Não sei o que Mas, mano Pra ser bem sincero com vocês Até hoje Aqui no Japão Eu nunca vi um carro Tipo assim Redondo Com Futec instalado Não vi É minha opinião, tá Então, tipo Eu prefiro Ir no certo Que as injeções Que a gente usa aqui Que é Power FC E Vipro, né, HKS Do que colocar um FT Tipo, imagina Conseguir uma parceria Com a Futec Pô, seria maravilha Seria lindo Você acha que eu ficaria feliz Pra caramba Mas Aqui no Japão, mano É difícil ainda Deixar um carro redondo Mesmo de Futec Até hoje eu não vi Pode ter Mas eu não vi, entendeu Então, vamos no certo mesmo Que esse aqui Que é o que tá dando certo Até agora É o time que tá ganhando Então, vamos que vamos, velho Vou contar que eu acho top Os reloginhos também Eu acho que dá um charme Pro carro Dá um estilão japa mesmo O 186 tem um negócio aqui O painel dele Tem um, tipo Um pedaço aqui de plástico E dá pra colocar Os reloginhos ali, né Tem um brother, o Thiago Que ele fez no carro dele Colocou os quatro reloginhos aqui Ficou da hora também Quem sabe a gente faz Lá no nosso também Mano, minha cabeça Tá milhão com esse projeto, velho Tipo, pensando em um monte de coisa Preciso comprar um monte de coisa Vendo um monte de peça Pesquisando preço, velho Tô louco Sem contar que tem que trabalhar também E ir pensando nisso E, velho Tá uma loucura Mas assim que é bom Assim que a gente gosta Eu pretendo fazer lives aí Pra vocês aí, velho Quando a gente estiver mexendo no carro E tal Então me segue lá no Instagram Se você não segue Tem um link na descrição E segue lá Pra você ficar por dentro do projeto Vou tentar trazer o máximo De conteúdo que eu conseguir Do carro Da montagem do carro De todo o processo Até mesmo pra ficar guardado Aqui de recordação Caso alguém queira montar também Um GT86 com um J Vou tentar passar algumas dicas Na hora que for montando o carro Tipo, toma cuidado com isso Tem que fazer isso Fazer aquilo Enfim Acompanha aí Vamos que vamos Agora vamos lá na oficina, velho Ué, tá tendo encontro LGBT hoje aí? Opa É Só viado hoje aí, mano Aí ó, carro gay Motor gay Carro não Não, é carro gay E aí, dá um salve Salve aí, rapaziada O que você tá pra ir a Manaus? O que você tá fazendo, hein? Trocar o motor Meio que tem um sujei? Isso aqui Quando isso tá o motor de dentista, né? Esse aqui, velho Motorzinho de dentista Olha lá, eu já trouxe na oficina Já deu algum BO já Certeza que deve ter dado algum BO já, né? Não, tava dando vazamento, né, velho É coisa do Subaru Subaru é de lei esse vazamento Não fala mal Não, não, mas tá bom Tá me levando Né, patrão? A Toyota já queria trocar retentor Não sei o que, velho Nossa, velho Rancou a vareta Ó, sarou já Meu Deus do céu Mas aí, mano, ó Esse aqui é o motor original dele O meu lá tá sem motor Tá sem esse aqui, velho Esse trem aqui Nós já arrancamos e tacou fogo Aí agora vamos colocar o motor do Crest Vocês acabaram de ver, hein É um J, tá? Não é dois J, não Nem três É um Olha lá, vai partir Já era, arrumou o vazamento Dá um corte de giro, hein? Corta de giro, se quiser Olha Já pode abrir o capô de novo Que já tá vazamento de novo Corta igual moto, velho Você viu? Ih, velho Já tá ali a goteira, ó Vai lá Sai pra lá, ó Joga a bunda pra lá Aí, tá bom? Falou, falou 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 Adiado, então é isso aí, mano Esse foi o vídeo Já estou em outro hotel Já estou em Tóquio de novo Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Vou tentar trazer o máximo aí pra vocês de vídeos Mas na medida do possível, né, mano? Igual vocês viram Eu tava lá em Amanashi Já tô em Tóquio aqui agora, né? Já é outro dia, obviamente Finalizando o vídeo mais uma vez aqui no hotel Deixem nos comentários aí o que vocês querem ver O que vocês estão achando do projeto Deixem aí Deixa o like Se inscreva no canal E vamos que vamos Até o próximo vídeo Tchau